Quando vocês vão fazer a troca de acordes, quem tá no início vai fazer a troca, vai fazer assim ó Eu vou fazer o Ré menor, vou fazer o Sol, tira Depois monta o Sol Vou fazer o Ré menor, tira E depois monta o Ré menor Isso funciona? Funciona Mas pra vocês treinarem e deixar a sua mão bem, bem firme Pra você ter controle de cada dedo É necessário que você faça um treino bem específico É o seguinte Ré menor Vamos treinar dedo por dedo Na troca do Sol ele vem aqui pra cima Então, mantém esses dois Segure eles Sobe o dedo um, desce Sobe o dedo um, desce Sobe o dedo um, desce Aí, quando isso começar a ficar um pouquinho mais fácil Você pode fazer o que? Ah, beleza, esse aqui vem lá pra cima Na terceira casa Ele estica Então tem que puxar ele pra funcionar O dedo três fica igual Então, ele vai querer sair Segura ele, controla ele Ele é igual criança pequena Criança pequena você fala com uma criança Fica quietinho aqui que eu vou ali buscar um negócio Aí quando você vira as costas ele sai Então, você vai tentar mudar O dedo três sai Mas controla ele Tenta segurar ele, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer o Sol Nessa digitação tem o dedo quatro E aí você pode treinar só a entrada do dedo quatro Então, olha só os passos Tem essa Mudança Tem essa Essa aqui mantém E tem esse passo aqui Fez um pouquinho de cada dedo, cada troca Aí você monta a troca completa dos acordes Aí vai ficar um pouquinho mais fácil Não vai ficar de primeira 100% certo Acertar tudo Mas você vai dedo pro dedo Até chegar Essa troca é mais simples Vai funcionar mais simples, né?